Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, opa, esse aqui já está virando, a nossa jornada de conectividade, de harmonia, de equilíbrio interior, a partir desse deck maravilhoso, o Ítham of the Oracle, ou seja, a sabedoria do oráculo. O que essas cartas têm a nos dizer a cada dia, como elas podem nos ajudar na nossa jornada, trazendo uma mensagem que vai nos fazer refletir, que vai nos fazer acessar o nosso eu superior. E como é importante hoje em dia, com tanta notícia horrorosa, eu já parei de assistir isso tudo, e muita gente que eu conheço, muita gente que eu conheço, está largando também televisão, sabe? Existe um porquê, ontem foi, a mensagem foi, sair da caixinha, pensar diferente. E a gente tem que pensar qual é a intenção dos que gerenciam a vida na Terra, né? Qual é a intenção que eles têm em trazer medo, pânico, aflição para o ser humano? Desde sempre foi o medo que dominou a humanidade, é ou não é? Uma pessoa com medo, ela aceita qualquer solução que essas mesmas pessoas nos vendem. Vamos despertar? Vamos parar de comprar a ideia pronta? Vamos nos conectar com aquilo que é fonte de sabedoria interior, que está dentro de nós? E vamos ver o que as cartas podem nos ajudar na condução desse processo? Tempo de soneca, de uma soneca, tempo para uma soneca. E olha que interessante, a gente tem aqui uma raposinha descansando na lua. E aqui, olha, o ser, né? Que está sempre em cada carta escondidinha. O que será que essa carta nos diz hoje? Bom, às vezes a gente está sempre naquela ligada ali na tomada, tendo que fazer. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Não, não posso deixar esse compromisso, não posso deixar aquilo. Eu tenho que manter o meu trabalho em dia, os meus estudos, as minhas amizades, a minha relação com a família, a minha ginástica, a minha dieta, a minha... enfim. Ufa! Será que o ser humano foi feito para estar em ação 24 horas por dia? Não, com certeza não. É por isso que a gente tem um ciclo de sono. Imagina, né? Se não houvesse um reloginho interno que nos colocasse para dormir na marra. Porque se tem coisa que a gente não consegue resistir por muito tempo, é o sono. Então, essa carta fala para diminuir o ritmo. E olha o que é mais interessante. A raposa, ela traz um simbolismo de esperteza, né? De um raciocínio alerta, de um raciocínio que está sempre medindo, pesando, que está sempre atento ao que fazer, à melhor estratégia, ao melhor rumo. E aqui, a lua, que é um simbolismo do inconsciente, daquilo que está dentro de nós, daquilo que pode ser misterioso, que pode ser um pouquinho mais secreto. Então, aqui, essa carta pode trazer também o simbolismo para sairmos um pouco do racional e deixarmos o nosso inconsciente falar, a nossa intuição, darmos espaço para essa dimensão nossa, que pode também trazer informação. Mas, para isso, é preciso diminuir o ritmo, silenciar o corpo, a alma, entrar em meditação e também, literalmente, tirar uma soneca. Tirar um tempo hoje para descansar, para não fazer nada. Não há nada de errado em não fazer nada. Cria-se uma cultura de produtividade que é muito interessante para os outros, mas não para nós mesmos, para a nossa saúde emocional e mental. No dia de hoje, diminua o ritmo e, se possível, tire uma sonequinha, tire um descanso, escolha apaziguar a alma e o corpo. Entrar em silêncio, em paz, em harmonia. Se fechar um pouquinho para o mundo e ouvir um pouquinho a sua intuição também. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.